E esse é pra poder E o mundo sincero é um prazer Que chato de mim Se a distância não exige Te quero só pra amar De mais E ser pra mim É como a índice ser Fala-te na mente que vai nascer A plenitude Que são bem A paz e da poesia É como a índice ser Fala-te na minha memória E não perder a vontade De ser simpatico E do meu jeito Tô preto, preto e calmo Do meu mar E o mundo sincero é um prazer Que chato de mim Se a distância não existe Te quero só pra amar E o mundo sincero é um prazer É como a índice ser 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 É como a índice ser